Se me perguntar onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bailão, a Colômbia me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fuder Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fuder É pé, pega, subida e descendo É pé, pega, descendo e subindo Várias chagas fazem o movimento Na ilha da Colômbia tá fluindo É pé, pega, subida e descendo É pé, pega, descendo e subindo Várias chagas fazem o movimento Na ilha da Colômbia tá fluindo É pé, pega, subida e descendo É pé, pega, descendo e subindo Várias chagas fazem o movimento Na ilha da Colômbia tá fluindo Deixa fluir a putaria que ela quer sentar na pica Fluir a putaria que ela quer sentar na pica Ela senta, ela joga, sobe, ela quica Esses amigos da vida bandida Ela senta, ela joga, sobe, ela quica Esses amigos da vida bandida É pé, pega, subida e descendo É pé, pega, descendo e subindo Várias chagas fazem o movimento Na ilha da Colômbia tá fluindo É pé, pega o chute descendo É pé, pega o chute subindo Vai, chega, faz o movimento Vai, chega, faz o movimento Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou remachar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou remachar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou remachar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou remachar Já gozei amor, agora pode gozar Você pode me botar com força Você pode usar a porra toda Você pode me botar com força Você pode gozar a porra toda Amor, que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Que quarenta, eu não quero mais ver Peppa Quero ver seu canal Vai Mais mole, será o dedo do Edmir Ninguém vai eu pegar, já tô no grau Olha quem liga, não acerta E tá querendo pá Mais mole, será o dedo do Edmir Ninguém vai eu pegar, já tô no grau Olha quem liga, não acerta E tá querendo pá Chegando aí, tava no caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar Relaxa toma, relaxa toma, relaxa toma, relaxa toma Dica de quatro e toma, louca de moleque lança Olhar de bandido, mente criminosa, eu vendi Um beijo pra ela e pro Luiz Tudo que eu queria desde mó tempo E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Dica de quatro e toma, louca de moleque lança Dica de quatro e toma, louca de moleque lança Dica de quatro e toma, louca de moleque lança Dica de quatro e toma, louca de moleque lança Toma, 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 toma Toma, toma, toma Mais mole, geral do dentro Doe de mim, ninguém sabe o pedal Já tô no grau, olha quem linda Na hora certa, e tá querendo pá Mais mole, geral do dentro Duas e meia, ninguém sabe o pedal Já tô no grau, olha quem linda Na hora certa, e tá querendo pá Tô chegando aí, gravando o caminho Prepara, prepara que hoje vai rolar carinho Relaxa, 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 relaxa Fica de quatro e toma, louca de moleque lança Fica de quatro e toma, louca de moleque lança Olhar de bandido, mente criminosa Eu vendi, um beijo pra ela e fluir Tudo que eu queria desde morto E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolar Fica de quatro e toma, louca de moleque lança Fica de quatro e toma, louca de moleque lança Fica de quatro e toma, louca de moleque lança Fica de quatro e toma, louca de moleque lança Fica de quatro e toma, louca de moleque lança Fui pro bailão, tive de glock Na sua frente sentei forte Tô no baile de favela Onde se revela As piranhas sentando E o tamborzão rolando Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu sentar Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, lixo e eu samba Eu sou cria de favela, lixo e eu samba Que piranha é essa? Com as tati crocada Não pode ver os amigos que joga na cara Você conserte a piranha é essa? Com as tati crocada Não pode ver os amigos que joga na cara Você conserte a piranha é essa? Com as tati crocada Não pode ver os amigos que joga na cara Você conserte a piranha Fui pro bailão, te vi, digo aqui Na sua frente sentei forte Tô no baile de favela Onde se revela as piranha sentando E o tamborzão rolando Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, lixo e eu samba Eu sou cria de favela, lixo e eu samba Eu sou cria de favela, lixo e eu samba Eu sou cria de favela, lixo e eu samba Eu sou cria de favela, lixo e eu samba Eu sou cria de favela, lixo e eu samba O MC Pose do Rodo, mais conhecido como Pitbull do Funk É o que vocês pediram, então vou ouvir de nova Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, elas tá me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa tem, humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, elas tá me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa tem, humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cães, porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, tá me querendo, humildade é lixo mas é render pra ninguém Sabadão, cheguei em casa, animado pra sair E a minha mina só querendo discutir Hoje eu não tô pra isso, assim não dá Fui pra varanda, apetei um pra relaxar Olhei meu WhatsApp, cheio de mensagem Eram os amigos chamando pra ir pro baile Eu já tirei minha aliança no popom, taquei balinha hoje Tá cara da médium hoje, vai perder a linha Hoje eu vou dar pedido na minha dona Pra brotar lá na colomba Que hoje fica de verdade E no pós-bari sempre rola sacanagem Hoje eu vou dar pedido na minha dona Pra brotar lá na colomba Que hoje fica de verdade E no pós-bari sempre rola sacanagem Hoje eu vou dar pedido na minha dona, pra prontar a nossa lona Que hoje fica de verdade, uma pós-bate sempre rola em sacanagem Não parece, eu não quero mais ver Peppa, quero ver o seu canal Hoje eu vou dar pedido na minha dona, pra prontar a nossa lona Que hoje fica de verdade, uma pós-bate sempre rola em sacanagem Hoje eu vou dar pedido na minha dona, pra prontar a nossa lona Que hoje fica de verdade, uma pós-bate sempre rola em sacanagem Hoje eu vou dar pedido na minha dona, pra prontar a nossa lona Que hoje fica de verdade, uma pós-bate sempre rola em sacanagem Eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Eu não quero mais ver